Eu tô te ligando pra falar de amor Você me atende, pegue por favor Que eu te esqueça Ninguém nesse mundo vai te amar assim É mais um motivo pra gostar de mim Não me deixa Eu sonho contigo, sinto suas mãos Me acariciando, afeto o coração De desejo Acordo sem rumo e volto a te ligar Você não atende mais no celular Fico louco chorando, implorando, querendo seu beijo Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Meu amor Cadê tu? Cadê tu? Eu tô te ligando pra falar de amor Você me atende, pegue por favor Que eu te esqueça Ninguém nesse mundo vai te amar assim É mais um motivo pra gostar de mim E não me deixar Eu sonho contigo, sinto suas mãos Me acariciando, afeto o coração De desejo Acordo, ciúme, volta a te ligar Você não atende mais o celular Fico louco, chorando, implorando Querendo seu beijo Cadê tu, meu amor, é você 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 Cadê tu, meu amor, é você